Mais uma oportunidade para você conquistar o cargo de delegado de polícia do estado de Alagoas. Serão 50 vagas e mais 50 de cadastro de reserva no estado que tem das maiores remunerações do país. Nosso grupo de estudos terá 10 semanas com a entrega de cronograma de estudos e PDFs atualizadíssimos, com as novas alterações legislativas e decisões da jurisprudência. Além disso, teremos encontro ao vivo com professores especializados em cada disciplina que vai ser abordada nesse concurso para delegado em Alagoas. Nós vamos fazer simulados de questões objetivas e dissertativas e você terá disponível uma central de dúvidas e um grupo no Telegram para estabelecer uma comunicação direta com a nossa equipe. Não perca essa oportunidade. Nossas aulas começam dia 6 de fevereiro e esperamos todos vocês.